Oi meninas, olhem só a nossa esmaltação de hoje. Comecei passando o lua pelo lado da Impala, venho agora com o maçã da Blanca. Lembrando que eu já passei a nossa base de tratamento da Milaro para receber essa decoração linda. Venho passando. Aqui a gente vai passar o Via Láctea para a gente colocar um adesivinho. Eu passo bem suave para não manchar, tá bom? Mesma coisa com o vermelho. Embora ele seja bem pigmentado, eu passo bem de leve para ele não acabar arrancando esmalte lá do pezinho da unha e vim a manchar e ter que passar mais camada. Vem fazendo a palitação com o palito da Isas Cotelaria. E olha que brilho que esse esmalte tem. Eu amo, fora que ele dura muito nas unhas. Passo a segunda camada do Via Láctea e fiquem até o final que eu vou mostrar para vocês uma diquinha aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos limpar. Por que eu dou essa dica para vocês? Como a gente vai colocar um adesivo, eu sempre deixo a decoração por último. Porque se eu for colocar uma pedrinha e tal, o esmalte já vai estar seco, tá? Então, eu venho fazendo a palitação. A cetona que eu uso é da Cinco Lutex. Eu gosto de usar o palitinho de madeira porque ele segura bem o algodão. Então, ó, eu não aperto, tá? É bem de levinho, bem suave. Quanto mais levinho vocês passarem o palito com o algodão, mais fácil fica de tirar os esmaltes, tá bom? E olha que lindo que está ficando. E assim eu venho passando. Quando eu ver que o algodão já está muito carregado, eu troco ele, tá bom? E assim também evita que o adesivo venha enrugar, tá? Porque aí a unha já vai estar no ponto de receber o adesivo. E assim a gente vem limpando essa unha bem delicada. E olhem só, ela é curtinha e está bem feitinha. Agora, esse adesivo aqui, ele é da K Adesivos. Vamos colocando aqui, ó. Vocês encontram ela pelo Instagram, tá bom? Vem passando o extra brilho. E olha só que lindo, que delicadeza esse adesivo. E o resultado final foi esse. Um beijão e até o próximo vídeo.